Música Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos ao penúltimo vlog dos vlogs agora de fevereiro Que a gente vai ter vídeo até o dia 28 Já tô aqui toda empacotada porque eu tô saindo de casa, já tô com o meu casaco novo Que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem E a minha toquinha com o meu pompom novo também A minha ideia era dar um passeio porque tava sol, só que agora ficou nublado Então vamos sair mesmo assim Olha só, tô com o meu casaco novo Ai, eu amei esse casaco na cor preta, cara, ficou tão bonito E tô com a minha calça térmica da Uniclo E tô com uma bota comum porque eu tô com meia térmica Não sei se eu vou passar frio, não tá tão frio, tá menos 5 eu acho Então não acho que eu vou passar frio, mas espero que não mesmo Gostei desse lookinho all black pro inverno, hein Nossa, esse casaco por R$39,90 foi o melhor achado da história E também não passei maquiagem, tô com preguiça É isso, vamos, vamos tentar aproveitar o restinho de sol Vou ver se o Thiago quer ir comigo, mas provavelmente ele não vai querer De qualquer forma eu vou o chamar Vamos ver Ô bichinho que não gosta de neve, viu Lá vai ele Ih, vou fazer um xixizinho E aí bichinho Olha ele explorando a neve, gente Que milagre Nossa, peraí que aqui tá difícil Bom, era pra todos vocês Tá rolando um pôr do sol, mas meio que as nuvens cagaram tudo Então não tá muito na vibe do pôr do sol não, mas tudo bem Perdemos o dia de sol E eu tô tendo que tomar muito cuidado pra andar porque Tá cheio de gelo embaixo da neve, sabe Aqui tem uma vista mó bonita pros prédios de downtown, ó Dá pra ver todos os skyline aqui da cidade Nossa, eu tô com uma cara de sono É a mini ressaquinha, eu acho Aqui tem uma cervejaria que a gente já foi, inclusive E esse bairro aqui que a gente tá morando, ele é meio hipster, assim, sabe Tem vários cafezinhos, galerias de arte Aqui tem vários prédios novos, ó E tem bastante prédio novo saindo também Eu já gravei pra vocês com a Vossit Home nesse prédio aqui E aqui tem vários desses, ó Aqui, por exemplo, vai sair mais um Ai, quase que eu, quase que eu me caio Ó, tá cheio de fazer graça andando na neve Depois vai cair Olha os pezinhos, olha os pezinhos, olha os pezinhos Aqui a gente tá andando no meio da rua mesmo, né Porque a calçada foi comida por neve Aqui é tipo a parte mais agitada do bairro Aí temos o que? Dolarama, Winners e McDonald's e outras coisas E aqui também tem muitos restaurantezinhos Que a gente ainda não... A gente só vem em um, na verdade Aquele lugar ali na frente é tipo meio que um ponto turístico aqui de Montreal Que é uma fábrica de farinha, eu acho É, eu também não sei, mas é aquele lugar É aquele lugar ali, tá vendo? Tem vários posters e coisas com essa fábrica Então é tipo um ponto turístico Aqui é meio que uma região industrial, assim, digamos E aí era só tipo prédios, indústrias E eles meio que mudaram Aqui era um monte de indústrias, fábricas, etc Então é por isso que tem essas coisas tudo de tijolinho Tipo, ó, tijolinhos, tá vendo? Peguei uma bela pizza, enorme não, né? E o Thiago pegou um mac and cheese Olha aí, ficou com inveja do meu mac and cheese aquele dia, né? Eu sempre fico, na real Eu sempre quero pegar e não pego, sou idiota Mano, a pizza é muito grande, amor E eu peguei um mojito e o Thiago ficou me zoando Porque eu bebi ontem O dia agora tá que tinha que encher a cara Não, não Uma tacinha de vinho, Fabê pro coração Ah, e tava passando luta na TV E aí tiraram E aí o Thiago foi reclamar com a mulher Tipo, porra, por que que tiraram a luta? Aí ela falou que tem tipo uma regulação Tem uma lei que não pode passar mais luta Aí o Thiago ficou muito confuso E aí começou a passar Aí colocou, tipo, ia começar um rock Eu falei, aí fica difícil de competir, né? A luta, o rock, realmente Os caras podem se bater no meio do jogo de rock Aí tudo bem, mas no UFC não pode No meio do rock pode bater Mas no UFC não pode Faz sentido You're smiling, but there's something missing in your eyes Girl, I can tell that you have something on your mind But I will make you forget all your sorrows Let go like there's not tomorrow Let's have a drink, just relax All your problems will fade If you're ready for a good time Tem uma galeria aqui de NFT Que até agora eu não entendi Tiago já me explicou 49 vezes Nenhuma vez eu entendi Mas tem uma galeria de NFTs aqui E elas valem muitos dinheiros Faz sentido? Não sei Mas é bem confuso E aí lá em cima tem a exposição de luzes E coisas que a gente vai laver agora Lasers E o cara falou que não pode pôr o olho no laser Tá bom? Tá bom Não pode pôr o olho no laser Eu vou tentar Por favor, obrigada Ó, essa daqui tá 16 mil dólares Mas é um Photoshop Eu te expliquei o que é uma NFT, vai Mas é um Photoshop Não é um Photoshop porque é um vídeo Quanto tempo você acha que o cara não demorou Pra fazer um bagulho desse? Não, a arte é muito louca Mas o conceito dela valer 16 mil dólares E aí você compra E aí várias pessoas apostam E aí você compra E aí você compra E aí você compra Esse é o banheiro mais louco que eu já vi na minha vida O que é o banheiro? 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 É muito legal, vale muito a pena Acho que foi 22 dólares o ingresso Então é o preço normal de exposição Aqui é sempre mais ou menos esse valor E esse prédio aqui Esse lugar onde fica Onde você vê a exposição Ele tem mais de 100 anos Acho que ele é de 1850 Montreal é uma cidade Das artes Então aqui tem muitos museus, muitas exposições E eu adoro, né? Perdi o Babs aqui no labirinto do japonês E daqui, saindo da exposição que fica aqui Você tem essa bela vista de Montreal à noite Se aqui fosse um pouquinho mais alto Ia ser perfeito pra ver Todo o Skyline da cidade Ela tá biped? Ih, virou biped Muito bem, muito bem Cadê o biped? Ó o biped, ó o biped Nossa 1, 2, 3 e vai Nossa Vamos ver em quanto tempo ela vai acabar com isso Olha, o Link já tá mandando ver aqui Caralho, Linkinho Olha, mandando ver no franguinho Continuando este vlog Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso passeio de ontem à noite Com o restaurante, drinks e a exposição Muito da cidade, eles, gente Que emoção E antes de finalizar esse vídeo Pra começar, então, de fato, o último vlog de fevereiro Que vocês vão assistir amanhã Que é dia 28 É, tô um pouco confusa, mas vocês entenderam Eu queria aproveitar e responder uma pergunta Que vocês têm me feito bastante Que eu tenho recebido bastante nas redes sociais Que é perguntando se eu e o Thiago vamos voltar a morar juntos Se você nem sabe do que eu tô falando Você perdeu aí todo babado Então tá aqui em cima um card explicando tudo o que rolou Mas eu e o Thiago, a gente não tá mais morando junto, né? A gente tá morando em apartamentos separados Mas a gente continua junto, né? A gente continua sendo um casal Isso é uma coisa que eu acho que algumas pessoas ficaram confusas É... Mas enfim, você não precisa estar morando com alguém Pra você continuar sendo um casal junto com essa pessoa, né? E eu acho que tem sido um período bem válido pra nós dois, assim, né? Tanto pra gente aprender mais sobre nós mesmos Quanto pra entender coisas que são importantes no nosso relacionamento Perceber comportamentos que a gente tinha ou não tinha E que às vezes acabava, sei lá, colocando a culpa na outra pessoa, né? Quando a gente morava junto E a gente percebeu que, na verdade, temos esses comportamentos Quando estamos sozinhos também Enfim, a gente já conversou bastante sobre esse assunto E sim, a gente vai voltar a morar junto A gente só não sabe necessariamente aí quando Aqui em Montreal a gente tem ainda o contrato de aluguel, né? Dos dois apartamentos até a metade do ano Eu não acho que seria difícil de renegociar com eles A questão do contrato Só que daí eu falei pro Thiago que ele teria que vir morar aqui, né? Nesse apartamento Porque esse apartamento é maior Esse apartamento oficialmente tem a metragem maior do que o dele Então aqui tem mais espaço, né? Como vocês podem ver, tá vazio aqui atrás Tem espaço pra colocar mesas, coisas dele, computador e etc Só que ele falou que não Que eu que teria que descer Porque ele não quer trazer os móveis Ou seja, aqui em Montreal não sei se a gente deve voltar a morar junto ou não A gente ainda vai ficar aqui até o segundo semestre, né? Então a gente já tem bastante tempo aqui nesses apartamentos Em Vancouver, se a gente quisesse continuar morando cada um em um apartamento Seria possível Só que a gente teria que continuar morando ali na região de Surrey, Langley Que é onde a gente morou, né? Nos últimos dois anos que a gente morou em Vancouver Que são... que faz parte ali da região metropolitana de Vancouver, né? São as regiões mais afastadas Onde você consegue valores melhores de aluguel Então pra conseguir dois apartamentos teria que ser nessas regiões, né? Não teria como ser mais próximo do centro Só que eu já comentei com vocês Eu acho, aqui no canal Acredito que sim Que quando a gente veio pra Montreal, né? Tanto eu quanto o Thiago A gente percebeu o quanto a gente sentia falta de cidade De morar na cidade Que isso não é uma coisa, gente Muito comum aqui no Canadá Assim, cidade com vibe de cidade Cidades tem Mesmo cidade grande pros padrões canadenses Tem várias Agora, cidade que realmente tem vibe de cidade É raríssima aqui neste país, entendeu? Porque o Canadá é mais pacato mesmo A vida é mais morna Então, em Vancouver A única região que tem essa vibe de cidade Movimento, coisas acontecendo Gente pra todo lado Até tarde, inclusive, né? Porque no Canadá também Normalmente a vida acaba ali Quatro da tarde Já não tem mais nada acontecendo A única região de Vancouver Que tem essa vibe de cidade É Downtown Vancouver Que é a região que a gente morou Quando a gente chegou Que eu amo, sou apaixonada Sempre fui Mas a gente acabou saindo de lá Por conta do preço, né? A gente queria, na verdade Ter um espaço maior Só que depois de ter morado Em apartamentos maiores Ter morado em casa A gente conseguiu perceber Que, na verdade O mais importante É a localização E não necessariamente O espaço que a gente tem Porque morar em casa Por exemplo Foi uma experiência legal Por um lado Mas era tanto espaço Que a gente não dava conta De limpar De organizar De deixar arrumado E aí surgiu um monte de briga Por causa da casa Então, assim O trabalho De manter uma casa No dia a dia Era muito estressante E aí, voltando A morar em apartamentos Menores, assim Eu percebi O quanto eu sentia falta De morar em apartamento Porque a minha vida Rende muito mais Eu não tenho que ficar Me preocupando com praticamente nada Porque limpar Esse apartamento aqui Por exemplo Gente, sério Meia hora Tá tudo limpinho Tudo arrumado E segundo A questão da localização Que a gente percebeu Que realmente Fazia muita falta Estar na cidade Ter uma vida de cidade E não uma vida De subúrbio Uma vida de bairro residencial Onde nada acontece E assim Não tem nada de errado Mas não tem nada a ver comigo Sabe? Eu sentia muita, muita falta E eu fiquei feliz Que o Thiago percebeu Que ele também sentia falta disso Então a gente deve Quando a gente voltar Morar em Vancouver A gente deve ir Pra downtown Vancouver Claro que vai depender De disponibilidade De apartamentos E tudo mais Mas esse é o plano E aí morando Em downtown Vancouver Obviamente a gente vai morar junto Porque até alugar dois apartamentos Em downtown Vancouver Não vai estar rolando Assim, né? Então respondendo A essa dúvida Que muitos de vocês Me enviam Sim, a gente vai voltar A morar junto A gente só não sabe Se vai ser aqui em Montreal Enquanto a gente ainda está aqui Mas em Vancouver Com certeza Mas essa experiência De morar sozinha Também tem sido Muito proveitosa Tem sido uma coisa Assim, muito gostosa De viver Sabe? De ter oportunidade De viver E, enfim O Thiago está aqui Do andar de baixo A gente está sempre junto Como se a gente estivesse Nossa, super distante Um do outro Muito pelo contrário Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vlog Eu vou finalizar Então esse vlog por aqui Vou começar o próximo Que vai ser o último vlog De fevereiro E a gente vai viajar Essa semana Então eu estou muito animada Também para gravar Para vocês essa viagem Porque eu acho Que vai ser belíssima Mas o vídeo da viagem Em si Provavelmente vocês só vão ver Ali para o final da semana Porque a gente vai voltar Na quarta-feira À noite Provavelmente E aí eu vou editar Então provavelmente Na sexta Só que vai ter vídeo No canal Depois do vídeo De amanhã Mas é isso então Obrigada por acompanharem Os vlogs E vejo vocês No próximo vídeo Tchau Quer estudar e trabalhar Em Montreal? O Instituto Trebas Oferece programas Em diversas áreas De interesse Como negócios Tecnologia da informação E audiovisual Os programas dão direito Ao PGWP Visto de trabalho Após a conclusão do curso Além de muitas outras vantagens Quer saber mais? Entre em contato Com a Tewizy Travel Hoje mesmo Para solicitar um orçamento completo Tewizy Travel Tewizy Travel Tewizy Travel Tewizy Travel Obrigado.